Ai, não tenho medo de trovão! Ah, não precisa ter medo, abeninha! O trovão é sinal que a chuva vem, que a chuva é bênção de Deus! Água, quando está no céu e nuvem, Se você ouve um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair! Água, quando está no céu e nuvem, Se você ouve um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair! A chuva serve pra molhar a terra, A chuva serve pra encher os rios, A chuva nos dá água pra beber, A chuva faz a planta florescer! Água, quando está no céu e nuvem, Se você ouve um trovão, Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair! Água, quando está no céu e nuvem, Se você ouve um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair, vai cair! Água, quando está no céu e nuvem, Se você ouve um trovão, Logo a chuva vai cair, 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 Logo a chuva vai cair, vai cair! Loga a chuva vai cair, vai cair, Loga a chuva vai cair, cair... E logo a chuva vai cair, cair, Actor, cara, quando está no céu e nuvem, Muito bem, amigunha. Loga a chuva vai cair... Legenda Adriana Zanotto